Música Fala galera, aqui é o Maki do Clamaclandia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos as dicas do Maki E vamos lá galera, esse vídeo agora vai fechar aí o estudo sobre as árvores das novas runas do League of Legends Importante galera, no finalzinho desse vídeo também tem um outro detalhe muito importante sobre as árvores secundárias Bom galera, no começo de vídeo peço para que você deixe um gostei Se você não for inscrito no canal, convido você a se inscrever, faça parte da nossa família E se você for muito OP mesmo, você vai compartilhar esse vídeo, ajudar aí a gente a levar o máximo de informação possível para a galera Temporada 8 está chegando aí com grandes mudanças, então vamos se preparar A quinta árvore, árvore de inspiração Lograr os meros mortais, ferramentas criativas, ou seja, mais focado aí para a área de utilidade Tem duas grandes runas, uma terceira ainda em desenvolvimento Mas não deixa de ser extremamente interessante aí, eu acho que ela vai se adaptar em várias composições Então vamos falar aí sobre as grandes runas A primeira delas é Aprimoramento Glacial Um primeiro ataque utilizado contra um campeão, causa ali um efeito de congelamento e lentidão Aplicar esse efeito com ativação de um item faz com que você libere um raio congelante Ou seja, o efeito aí sai fortalecido Extremamente interessante, especialmente para quando a gente tiver ali os itens ativos Então é um investimento aí para o mid-late game, né? Depois que você pega ali o seu primeiro grande item De qualquer forma vai ser bem interessante, vários suportes com certeza vão se beneficiar disso A segunda grande runa especialista é Invocadores Você recebe ali um tempo de redução de recarga dos feitiços E pode substituir um dos seus feitiços de invocador por outro Trocando por um fragmento de invocador na loja Você vai recebendo ali fragmentos ao longo da partida, no máximo dois fragmentos Tem dois detalhes aí que você não pode ter dois feitiços iguais E comprar golpear também não te dá acesso aos itens de golpear De qualquer forma é uma árvore focada em utilidade, né galera? Então vamos explorar aí a nossa árvore de inspiração Bom, vou deixar aqui o especialista em invocadores E eu vou colocar aqui então agora o segundo nível A primeira habilidade do segundo nível é o Lampejo Hextech Enquanto o flash estiver em recarga, ele é substituído pelo Clarão Rex É um feitiço de canalização e depois você se teleporta para um novo lugar O alcance não é muito grande, mas é uma espécie de flash ali canalizado Não deixa de ser extremamente interessante aí Alguns caçadores podem se beneficiar e muito disso E também mestres da emboscada O segundo feitiço desse nível é a entrega de biscoitos Recebe um biscoito gratuito a cada 3 minutos, olha que legal Até chegar em 12 minutos Biscoitos curam e aumentam permanentemente sua mana máxima E aí já comba ali com outra árvore, né? Quando você utiliza um consumível você fica mais resistente Olha que interessante, aí dá para criar alguma coisa já na mente O terceiro poder desse nível, terceira runa, é a sincronia perfeita Você recebe um cronômetro grátis, cronômetro tem o efeito de êxtase de uso único Porém estava pré-definido que depois de usar o cronômetro ele fica quebrado no seu inventário E você consegue aprimorar ele em outros itens Bom, de qualquer forma, vamos colocar aqui biscoitos gratuitos aí para o nosso personagem No próximo nível nós temos aí calçados mágicos Você recebe botas gratuitas aos 10 minutos Olha que interessante, mas não pode comprar botas antes disso Bom, tudo bem, né? 10 minutos dá para sobreviver sem bota As botas também concedem... Bom, então é uma bota turbinada Espere 10 minutos e ganhe sua super bota A segunda habilidade desse nível é o mercado do futuro Você pode ficar em débito para comprar itens Então está faltando aquela graninha Em vez de você ficar ali um tempinho na base esperando, batendo papo com o vendedor Você já compra e fica no débito Depois você paga aí parcelado no cartão brincadeira, gente Nesse mesmo nível nós temos aí desmaterializador de tropas Esse é bem interessante, um tanto quanto complexo Comece o jogo com 6 tropas temporárias Abater tropas com esse item concede dano adicional permanente contra esse tipo de tropa Vai ajudar a galera no farm aí, olha, não deixa ser bacana E também pode ajudar caçadores a limpar a selva aí com mais facilidade Então vou deixar aqui para mim o desmaterializador No último nível nós temos aí perspicácia cósmica Olha o tanto de coisa que isso dá 5% de tempo de recarga Mais 5% máximo de tempo de recarga Lembra aí o talento que a gente já tem no LOL, né? Para chegar aqueles 45% de tempo de recarga Fantástico 5% de recarga dos feitiços de invocador Com o Ban ali com o especialista em invocador Eles são 20% E mais 5% de tempo de redução de recarga dos itens Fantástico e extremamente poderoso a perspicácia cósmica Uma segunda habilidade desse nível é velocidade de aproximação Você recebe movimento adicional em direção a aliados que receberam controle de grupo Ou inimigos que você aplicou o controle de grupo Interessante Lembra aí bastante o estilo da Soraka, né? Que tem a passiva que ganha bônus de velocidade de movimento para curar os aliados Nesse caso aí é falando em controles de grupo Para personagens protetores ou aqueles que socorrem os aliados Não deixa de ser extremamente interessante Ou para aqueles campeões que conseguem jogar ali um grande controle de grupo a uma certa distância Vão poder chegar rapidamente e continuar ali o seu combo A última habilidade desse nível é o corpo celestial Mais 100 de vida Só isso 100 pontos de vida adicional Mas ao custo do dano inicial do campeão Então seu campeão vai ter menos dano inicial Porém recebe 100 pontos de vida Fantástico Extremamente poderoso aí Vai ajudar grandes tanques e personagens que não precisam atacar tanto, né? Mais aqueles ali do estilo protetor Bom, é isso aí galera Falamos aí então sobre a árvore de inspiração Agora uma coisa muito importante Nesse último vídeo Você que já se familiarizou aí com esse novo sistema de runas É as combinações de árvores Exatamente Por exemplo, quando você colocar inspiração na sua árvore principal E você for escolher uma árvore secundária Por exemplo, precisão Ou dominação Feitiçaria Ou determinação Tem alguns bônus adicionais Olha, por exemplo aqui Imagina que eu vou misturar inspiração com determinação Vou receber 20% de duração de poções e elixires E mais 56 pontos de vida Muito legal, né galera? Então dá uma brincada aí no site da Riot Veja como as coisas funcionam Para que você consiga ali as melhores combinações Vou dar mais aí algum exemplo Vou colocar por exemplo aqui Feitiçaria como principal E na árvore secundária Vou ver aqui, ó Se eu colocar precisão Vou receber aqui poder de habilidade E dano de ataque adaptativo Fala legal Aqui também repete para dominação Na questão da determinação também repete Mas aparentemente os bônus da árvore de inspiração São muito maiores Então não deixem de considerarem a combinação de árvores Bom, é isso aí galera Nossa série sobre as runas vai ficando por aqui Aguarde aí vários vídeos falando aí sobre a oitava temporada Assim que virar a chave da Riot Também recomeçaremos aí a fazer o nosso Fala do Champ Com as novas runas reforjadas É isso aí galera Por favor, deixem um gostei Compartilhem esse vídeo Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP E lembrem-se